Oi pessoal do canal, tudo bem? Aqui é a Ariana. Pessoal, hoje é sábado e hoje é o dia do hambúrguer. Nós vamos fazer um hambúrguer muito delicioso. Olha os ingredientes. Carne moída, que a gente vai fazer o nosso próprio hambúrguer. O pão, pãozinho que não pode faltar. Presunto, gente, pra gente colocar no hambúrguer. Ó, o queijinho. Olha aqui, gente, os temperos. O tomate, o cebola, o tomate. E aqui, gente, ó, a laranja não é hambúrguer, é pra fazer o suco de laranja. Não é só uma não, tem mais. Só que eu tô mostrando pra vocês. E batata frita, vai ficar muito bom, gente. Então, fica aí, gente. Fique comigo. Vai ficar bom? E aqui, gente. Ok, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aqui, gente. E aí, 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 gente.